Hoje é dia de eu fazer aqui um teste de honestidade Porém, eu vou me fingir de bêbado Verdigo, eu vou estar com esse dinheiro aqui, ó Caindo do bolso Oh, 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 oh O que aconteceu aí? O que? O que aconteceu aí? E aí, galera? Beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa Muito de boa mesmo, por quê? Hoje é dia de eu fazer aqui um teste de honestidade Isso mesmo, hoje é dia de eu fazer um teste de honestidade aqui no canal Pra quem acompanha aqui o canal, sabe que eu tenho um quadro que chama Mendigo da XJ6 É um vídeo em que eu me visto com essa roupa aqui, peço um dinheiro e acabo revelando que eu tô de moto, né? Só que no vídeo de hoje eu vou fazer um pouco diferente, eu vou mudar só um pouquinho Eu vou continuar com a mesma roupa, vou ficar na rua, porém eu vou me fingir de bêbado E eu não vou tá só bêbado e caído na calçada, vestido de mendigo Eu vou tá com esse dinheiro aqui, ó, caindo do bolso Então, eu quero testar a honestidade de quem passar por mim A pessoa vai passar, eu vou tá jogado no chão, tá ligado? Fingindo de bêbado, com o dinheiro caindo do bolso E eu quero ver se existe pessoa honesta ou não nesse mundo Eu não sei se alguém vai pegar esse dinheiro do meu bolso Eu não sei se alguém vai tentar me ajudar Eu não sei se alguém vai tentar até me levar pra uma recuperação, né? Porque eu vou me fingir de bêbado Eu não sei, rapaziada, eu nunca testei a honestidade das pessoas dessa forma, igual eu tô fazendo hoje Então, hoje a gente vai descobrir Vamos colocar uma metinha já de like aqui, ó De 150 mil likes 150 mil likes pra me trazer muito mais desafios igual esse aqui no canal Então, ó, vamos arrebentar o dedo no like aí E também, se você quer que eu continue trazendo, você tem que se inscrever Se inscrever e ativar o sininho Todo dia sai vídeo, meio-dia e seis horas da tarde aqui Então, fica ligado Então, vamos nessa, vamos testar hoje a honestidade das pessoas Do jeito que eu tô aqui Vamos que vamos Ai, rapaziada Será? Não vai fingir Ô, parceiro Parceiro Ô, meu amigo Alô Parceiro Guarda aí, véi Ô, meu querido Tá bom, véi? Opa Beleza Tá tudo certo aí? Tudo certo Ô, bicho Passei aqui o vício largado aí, ó Cuidado aqui, ó Tem um dinheiro seu caindo no bolso aqui, ó Ô, louco Tá tudo bem aí? Quase que eu perco isso aqui Não, então Você deu sorte que fui eu Se fosse um cara aí de maíndole aí, véi Mas você passou aqui agora? Acabei de passar aqui Tô te acordando aqui, ó Sério? Verdade, véi Rapazi, você é o bebê demais, véi Isso aí é bom também, mas Foi inteira Rapaz, a noite foi feia, hein Eita, você tá bem? Tô bem Se precisar eu levo você pra casa, qualquer coisa, véi Não, não, tá tranquilo Tá de boa? Tô de boa Tá cuidando da moto aqui? Tô cuidando da moto Então beleza, ó Toma cuidado aí, viu, véi Ô, obrigado, hein Tamo junto aí Valeu, hein É, nós Aí, rapaziada, ó Tem cara que é humildeira, mano O cara ajudou Veio aqui Viu se tava tudo bem Tá ligado? Eu, tipo Espero mais ou menos Essa reação mesmo nesse vídeo, sabe? Não sei se vai aparecer alguém que tente fazer alguma coisa Alguém que tenha alguma maldade assim no coração Coisa do tipo Eu sei que, mano Pessoa boa Pessoa boa Quis ajudar Se preocupou comigo cair daqui no chão Mas, vamos fazer o seguinte Se vocês querem mais teste igual esse Tem que deixar muito like nesse vídeo Vamos bater aqui pelo menos 100 mil likes Vou deixar aqui o dinheiro aqui Marcando aqui de novo E vamos deitar, mano Do lado da moto Vamos ver aqui, ó Se vai passar alguém, tá ligado? Vou ficar aqui deitado, mano Vou voltar tudo fedido pra casa Mas, vamos que vamos, rapaziada Deixa o like aí no vídeo aí, hein, ó Esse vídeo até gostou de gravar, rapaziada Vou ficar deitado aqui esperando Passar alguém pra ver se vai me roubar Se vai me sequestrar Vai acontecer qualquer coisa, sabe? Vamos continuar aqui Rapaziada, tá vindo outro cara, mano Tá vindo Oh, 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 oh Aconteceu aí? O quê? Aconteceu aí? Você tava roncando aí, tava passando É? Eu tava deitado aqui Eu tava com o dinheiro no bolso aqui Você não viu o caído por aqui, não? Viu não, eu tava só passando aqui Não viu nada? Dá outra olhada aí que eu não vi não, tio Rapaz, mas é o que eu bebi, hein? Ei Eu acho que tem o dinheiro no seu bolso aí Não é o meu, não? Meu celular Não, acho que é o dinheiro, hein, grandão? Você quer vir pegar, então? Ué Tô falando pra você que você tá com o dinheiro aí, é? Quer vir pegar? Eu vou ter que pegar Porque esse dinheiro é meu Quanto que tem aqui, então? Dinheiro é meu, tio Aí tem 10 mil Não tenta disso É meu? É meu esse dinheiro aí Mas tava caído aí, tio Tá caído? Você tem certeza? Aqui, ó Tem uma câmera ali na moto ali, ó E eu tô gravando isso aí De bêbado aqui não tem nada É pra testar se tem gente vagabunda mesmo Nesse mundo aqui Tô vendo que você é um desses aí, né? Roubando aí morador de rua, né? Não tem vergonha na cara não, né? Aí, rapaziada Vocês tão vendo, mano? O jeito que as coisas, ó Tem gente, filho Que não tá nem aí, mano A pessoa pode estar aqui Jogado na sarjeta, tá ligado? Na pior Que a pessoa vai querer dar um jeito De sair ganhando em cima A pessoa vai querer dar um jeito De prejudicar Vai querer dar um jeito De sair na melhor De pegar e sair em vantagem, tá ligado? E é isso que eu fico de cara, mano Porque o cara acha Que só porque ele é forte, tá ligado? Ele vai vir pegar Olha aí, você vai vir pegar de mim Eu pego, rapaziada Aqui, ó A garrafa roda aqui, ó Sai voando Quero ver se não pega, tio Bom, vamos fazer o seguinte, mano Pegar aqui, ó O vodecão Vamos sentar aqui, ó Na beira da moto Vamos ver se vai passar mais alguém Tá ligado? Hoje Eu tô fiel Que vai passar mais alguém Porque, mano Esse videozinho aqui Tá uma uva pra gravar Só ficar deitado aqui Me fingindo de bebo Tá fácil demais Muito fácil Aí, aí Deixa eu deitar aqui Vou colocar o dinheiro aqui assim, ó Dinheiro tá bem aqui assim, ó Aqui, ó No cantinho E... Não esperar, né? Fico assim? Ou fico assim? Como vocês querem que eu fico aqui De bêbado aqui? Vocês querem que eu fico assim, rapaziada? Hã? O que vocês acham, gente? Eu fico de que jeito? Eu não sei, mano Só sei que Vou continuar aqui na calçada Vamos ver se vai passar mais alguém, hein? Deixa o like aí E se inscreve aqui no canal, mano Se inscreve no canal agora Moço 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 Tá bem? Ai! Oi Oi É que eu vi que você tá com dinheiro Toma cuidado Que dinheiro? Aqui no bolso Aonde? Isso aqui? É Você tá bem? Você passou mal? Aconteceu alguma coisa? Oxe, mas nem lembro desse dinheiro aqui Eita, festa ontem foi boa, hein? Foi, moço Foi tudo Mas faz tempo que você passou, eu tô aqui? É, eu tava correndo aqui, eu te vi aí Você tava correndo? Tá Sério? Sério Nossa senhora, meu Não sei nem quantas horas faz que eu tô aqui? Meu Deus Você mora aqui por perto? Eu moro, moro ali atrás Ah, nossa, meu Que sorte, hein? Gente olhando aí, toma cuidado Nossa, se passa alguém com má intenção Pega tudo do meu dinheiro, hein? Aí, é só Você é uma menina de coração bom Obrigado, hein? Imagina Que Deus te abençoe Imagina Aí, é só Você tá com quem aqui? Eu tô sozinho aqui, né? Bebi demais, deitei aqui Mas você consegue ir embora? Quer que eu ligue pra alguém? Tô com o celular aqui Não, acho que eu consigo É? Você tá dirigindo? Tô, mas eu tô Mas você tá bem pra dirigir? Tô, mas eu vou dormir mais um pouquinho aqui Daí eu já consigo, né? Mas guarda o dinheiro direito Senão alguém vai acabar pegando Tá, vou guardar aqui, então Obrigado, hein? Imagina Você tá com essa moto? Uhum Nossa, mas você vai embora de moto? Eu vou, eu ando de moto normal Coloca as garrafas aqui, ó E vou aqui assim Eita Bonita a sua moto? Gostou? Gostei Bonita mesmo, né? Eu tenho um pouco de medo, mas eu gosto Você gosta? Gosto Já andou na dessa? Nessa ainda não É Nossa, essa aí é legal, hein? É Mas o problema é que eu bebo demais Não consigo andar Já faz uma semana que a moto tá parada aqui Eu tô aqui também Mentira É Quer sentar aqui, ó? Tomar comigo? Não, obrigada, hein? Não? Não aceita não É Mas a gente pode combinar outro dia, se você quiser Num estado melhor, menos medigo, assim, né? Você acha? Então, mas eu ando com essa roupa aqui, ó Mais brilho, com menos cheiro de cachaça Eu tô cheirando muita pinga? Um pouco Mas acho que é porque caiu no chão aqui, assim, ó Ah, é? É, daí dá o cheiro, sabe? Gente, essa blusa toda rasgada, meu Deus É, então Parece que o Rottweiler me pegou, né? Parece É Esse rolê foi pesado, hein? Foi Marca meu número aí, ó Tá bom Marca meu número Como que é? Você tá sem seu celular? Tá sem? Tô Ixi, eu também tô, e agora? Tava procurando Ixi Ah, procura meu Insta depois É Como que tá? Mimozone Ah, mimozone Aí você me adiciona lá, a gente... Por que mimozone? É de mimada? De... Não? De Milena Ah, entendi Não, então tá, então Tá bom Foi um prazer te conhecer, viu? Se quiser, essa é melhor Foi um prazer te conhecer Mas... Menos mendigo, tá? Não quer ficar aqui uma um pouquinho? Tomar uma? Obrigada Você tem certeza? Quando você estiver mais arrumado, menos mendigo, aí a gente combina Pode ser? Beleza? Pode ser? Então tá bom Obrigado, hein? Tchau, tchau Se cuida Obrigado E correu, rapaz, olha aí, mano Que menina boazinha, gente Amorzinha, hein? Gostei dela Gostei dela, mano E a vodka aqui, ó Tá aqui, mano Vocês viram o jeito que é? Tem gente que tenta ajudar Que nem, tipo assim, a menina Tentou me ajudar, tá ligado? Tentou me ajudar Pelo jeito, ainda até Foi com a minha cara, né? Tipo, negócio louco, né? Rapaziada Vocês estão vendo aí o jeito que é, mano Tem gente que, tipo Que quer ajudar Mas tem gente que não Igual o rapaz que passou ali O cara, mano O cara quis pegar o dinheiro Não tava nem aí Se eu era morador de rua mesmo Ou se não era O cara só quis saber De ganhar, tá ligado? Você vê como que é, mano Tem pessoa que é muito desenvolvido Tem muita pessoa Que não é honesta nesse mundo, mano Enquanto tem muita pessoa Que é honesta até demais, tá ligado? Tipo Tipo essa menina Um amorzinho, mano Gostei Gostei, tô apaixonado já Tô apaixonado Ó, vamos fazer o seguinte Vamos seguir o rolê aqui Vamos ver se não Vai encontrar mais alguém Pra gente fazer o teste Vamos ver se vai passar Mais alguém aqui na sacoassada E se não passar Vocês deixam o like Do mesmo jeito Deixem seu comentário aqui abaixo Que é muito importante Beleza? Eu pensei aqui comigo aqui Rapaziada Eu vou pra casa Mas eu vou continuar esse vídeo Em um outro vídeo Se vocês ajudarem A atingir a meta De 150 mil likes Se esse vídeo aqui Atingir 150 mil likes Eu vou fazer esse teste aqui Novamente E vamos ver A reação das pessoas Vamos ver se vai ter gente Humilde, desonesta, honesto Mano, tô aqui Pra descobrir Pra ver o que pode acontecer Pra ver tudo Que pode acontecer Aqui ó Na rua Bom, por hoje é só Vamos encerrar esse vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui